O ditado que diz que o tempo é o remédio para todos os males. Mais do que nunca, depois da Lava Jato chegar ao núcleo político, cair na jugular da classe política e econômica do país, a lista 2 do Janot, ou a versão 2.0 da lista do Janot, o Procurador-Geral da República, entregue no dia 14 de março de 2017, às 17 horas, caiu com uma bomba atômica, seja no Congresso Nacional, seja mesmo no Palácio do Planalto. Até porque o Palácio do Planalto tem 5 dos seus atuais ministros envolvidos na lista desses 83 nomes. Entre eles, Moreira Franco, que ganhou foro privilegiado algumas semanas atrás, e o incomensurável Eliseu Quadrilha, ou Eliseu Padilha, que ele não gosta de chamá-lo assim. Todos amigos da Odebrejo ou da Odebrexit. Qual que é a saída? Estão articulando duas. A primeira é a auto-anistia, ou anistia ao Caixa 2. Eles, usando o poder deles de legislar, ao invés de legislar para a população, vão legislar para si próprios, dizendo que o Caixa 2 não é crime. Aí a propina da Odebrecht vira o quê? Vira Caixa 2. E aí fica todo mundo liberado, e tudo como dantes no quartel de Abrantes. Nós vamos adiar mais uma vez um acerto com a nossa história. Assim como foi no final do século XIX, o Brasil foi o último país independente a abolir a escravatura, mesmo tendo leis dos sexagenários, leis do ventre livre. Pense nisso. A segunda saída é um acordão. É uma negociata judicial e, ao mesmo tempo, congressual e envolvendo também o Palácio do Planalto para sancionar o quê? Um acordão de modo a salvar os três partidos, os três maiores partidos, o PMDB, o PSDB e o PT, que governaram esse país há 25 anos. Com medo de o quê? De se tirar, que se, uma vez tirado, esses partidos ditos de centro do pleito de 2018, vir extremos, seja da esquerda e seja da direita. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Você vai deixar isso acontecer? Lembre-se, os poderosos não têm medo da polícia e muito menos do judiciário. Eles têm medo é de você, o cidadão comum organizado. Fica a dica. Juntos somos a nova maioria.